Olá, eu sou o Lucena, sou cinegrafista no Rio de Janeiro, mas foi em São Paulo como motoboy que eu comecei a minha vida profissional e é esse o motivo dessa mensagem. Eu trabalhei durante 10 anos como motoboy em São Paulo e durante essa experiência eu fiz anotações diariamente de como sobreviver no trânsito de São Paulo. Eu dirijo esta mensagem especialmente aos motoboys de São Paulo e do Rio de Janeiro, como também a todas as outras categorias de motociclistas. E a mensagem que eu quero passar para vocês é de como se manter vivo no trânsito. Só quem fica o dia inteiro em cima de uma moto é que sabe exatamente o quanto é difícil voltar para casa inteira. Atualmente este é o meu instrumento de trabalho e é através deste instrumento que eu quero mostrar para você a vida do motoboy como ela nunca foi mostrada, sem contudo querer desmerecer os maravilhosos trabalhos que já foram feitos em relação a essa categoria. Porém, a minha proposta é mostrar o motoboy com a ótica de um motoboy e também o dia-a-dia do motorista. Quero mostrar com uma visão mais do alto o motorista e o motociclista como seres iguais. Seres humanos aprisionados dentro de uma condição sub-humana, por mais confortável que seja um veículo, por mais rápida que seja uma motocicleta. Todos estão presos a uma mesma condição, a uma condição de confinamento e estresse insuportável. E isso faz desses seres humanos verdadeiras bombas, prontas para explodir ao primeiro atrito.